Seu nome? Luzia. O que aconteceu? Tocou agora no manto. Na terça passada, eu estava com caroço na axila esquerda. E eu estava provocando dor nas costas. E eu sabia que não era pulmão nem coluna. Então, depois que eu passei no manto, cheguei em casa, eu passei com o pão. Aí, parti o pão e orei para Deus tirar a enfermidade. Quando eu fui tomar o banho, já não tinha nem o caroço, nem a dor. Acabou. Olha só, gente. Ela veio na sessão, tocou no manto, tinha um caroço, fez o ritual sagrado. Sumiu? Sumiu. Mais nada. Deus deu sinal na vida dela. Que Deus abençoe a senhora.